e hoje decidi sair para comer o acarajê de noite no bairro pernambuejo estamos aqui no bairro pernambuejo aqui onde eu estou hospedado e de noite é bem movimentado como vocês podem ver e hoje nem hoje nem hoje é sexta-feira hoje é sexta eu ia falar que nem é sexta-feira mas hoje é sexta olha só aí tem uma fila pessoas comprando acarajê não sabia que o acarajê era tão concorrido assim olha só e parece que a mulher que vem fazer acarajê aí só começa na parte de noite assim quando já vai escurecer e quando ela começa a vender os acarajês por isso que tem a fila aí ela deve ter começado a fazer um bocado e essa parte também de coxinhas e salgadinhos também alguns outros salgadinhos e as noites aqui na rua aqui a noite é assim mesmo meu meu movimentado o bairro pernambuejo que fica aqui em o bairro pernambuejo que tem um barzinho aí só bebendo aí eu acho que vai encher mais porque a noite só tá tá começando hoje é sexta-feira e eu acho que vai encher mais ainda e aqui vendendo milho é bem cozidinho bem quente e alguns ali tá enrolado parece que esse que tá enrolado o que é o que é pamonha é tem milho e pamonha lá dentro aqui o amendoí cozido e moçambique vende também bastante amendoí cozido assim e caminhando aqui à noite no bairro pernambuejo tem meio que uma pracinha aqui olha só as pessoas fazendo o caldo de cana preparando a cana aqui para o caldo muitas paraquinhas e muita gente aqui e lá na ponta tem um outro acarajé e as soja de um lugarzinho para as crianças brincarem e é protegido aqui por essa cerca e que bacana as crianças entrando aí e como toda pracinha Brasileira toda boa pracinha Brasileira academia aqui a céu aberto e aqui é alugado pessoal não tá pensado e aqui o carinho dos churros e esse é dos docinhos brasileiros que eu mais gostei o churros já provei em São Paulo o carinho dos churros aqui bem bonitinho vamos sair vendendo olhem só esse é um colégio colégio novo educar e é bem protegido aqui porque ultimamente eu tinha visto algumas notícias aqui no Brasil de ataque às escolas então essa escola aqui é bem protegida e é bem protegido aqui porque ultimamente eu tinha visto algumas notícias aqui no Brasil de ataque às escolas e é bem protegida reparem só tá bem fechada como vocês podem ver só tem um portãozinho aqui deve ser uma é uma forma de proteger aqui uma forma de segurança das crianças e é uma escola particular é um colégio particular como vocês podem ver o centro social urbano e aqui mais uma fila do acarajê mais uma fila vai para vocês comprarem acarajê aqui e esse aqui a gente vai provar o acarajê que a gente vai provar é esse vamos preparando o acarajê aqui para a gente provar o acarajê que é semelhante ao que a gente chama em Moçambique de badias em Moçambique a gente não tem que ver com um terreno cheio então vai ser tipo algo novo para mim mas primeiro dá para sentir o sabor para realmente ver se é semelhante ao de Moçambique ou é algo realmente brasileiro o cheiro o cheirinho é bom o pessoal aqui todo esperando na fila para levar o acarajê para levar o acarajê para levar o acarajê e aí Pimenta não, pimenta não, matapá salada e camarão, matapá, camarão a gente não tem alergia não, viu? Tá servindo aqui para a gente e ela preparando os outros para colocar na frigideira e eles fritam o acarajé no azeite de dendê, azeite de dendê, e a gente lá, bem pouquinho pimenta, do mesmo jeito. Aqui está o acarajé bem recheado, camarão aqui ó. O que é que tem aqui no acarajé? Vatapá, salada, salada vinagreta no cartão, matos e camarão. Camarão é. E tudo aqui na baraca acarajé da Dani, aqui no bairro Pernambuês. Logo aqui em frente ao mercado, ao supermercado campeão, ela fica aqui toda noite, todas as noites, né? Nesse caso, aqui acarajé da Dani. Já chegou aqui os nossos acarajés, vamos provar. Vamos provar aqui o acarajé. Em Moçambique também tem um bolinho de feijão e lá nós chamamos de badia. Só que são tão pequenos que não dá para pôr recheio, então em Moçambique não tem recheio. Só um bolinho de feijão, a gente chama de badia, então vou provar aqui o acarajé para sentir se é semelhante ou não, né? Ou se é um bolinho de feijão tipicamente brasileiro, apesar de ter origem de africana. Já te importe aqui, dá para abrir aqui, tem assistant. Bom! Tá bom? Não, eu vou pegar mais de fora Tira um aí, tira um aí, por favor, tira um aí, por favor Eu vi você lá no mercado No carrinho, na lavagem, certinho Agora nós vamos pegar Aí, peneira E aí, tá aprovado? Aí eu vou botar o ceiro de vianda Lindo E aí, bem gostoso Eu vou botar lá pra usar a barragem A coisa é que a menina tá um mano no mercado Já pra fechar É, vai tapar Já vou precisar de usar pra metade Olha lá a barragem Aprovado pra não comer Oi Vamos terminar aqui, né, de comer Já estamos indo já Valeu Valeu ou não? Obrigado Tchau, o nome? Dani É Dani? É Dani É a dona? É Eu achei que você É, mas não tá tudo certo hein, minha irmã Tá tudo certo Ah, muito obrigado, teu acarajé é muito bom Muito obrigado Muito bem, gostei Boa viagem, pode ser Obrigado, obrigado Tchau Estamos voltando agora pra casa Vamos lá Provamos o acarajé E é bem crocante O bolinho em si é semeante às badias de Moçambique Só que a diferença está no tamanho e no recheio Aqui é recheado e é bem grande E é muito, mas muito crocante E é bem gostoso Gostei do acarajé Acarajé eu gostei realmente Eu também já gostava da badia lá de Moçambique né Do bolinho de feijão lá de Moçambique Então não foi difícil se apaixonar pelo acarajé É muito bom por causa do recheio Principalmente lá o vatapá né Gostei, gostei muito O camarão fica muito bom E é isso pessoal O vídeo de hoje termina por aqui Era só pra provar aí Era só pra mostrar aí Eu provando o acarajé E até o próximo vídeo Fui